Essa é uma história que acontece todos os dias Nas favelas, morros e periferias Trabalhador que morre com uma bala perdida É mais um pai de família que perdeu sua vida Menina nova por dinheiro se prostituindo Quer vida fácil, vai se iludindo Enquanto isso o playboy vive na boa Viaja pro exterior, gasta dinheiro à toa Povo sorrindo, achando tudo lindo Escravidão de sol a sol, domingo a domingo Salário mínimo, sem reclamação Não quer criar problema, nem irritar o patrão Mundo tão, um dia terá de mudar Jesus irá voltar pra revolucionar Que é pra mandar todos os problemas que um dia eu vi Pra uma cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Esses tem homens maus, sem homem, sem coração Esses tem homens da lei com determinação Mas o momento é de caos porque a população Na brincadeira sinistra de polícia e ladrão Não sabe ao certo quem é, quem é herói ou vilão Não sabe ao certo quem vai, quem vem na contramão Não sabe ao certo quem vai, quem vem na contramão Porque tem homem mau Porque tem homem mau que vira homem bom Quando ele tem que salvar e sai matando geral E sai matando geral Não sabe ao certo quem vai, quem é herói ou vilão Não sabe ao certo quem vai, quem é herói ou vilão Não sabe ao certo quem vai, quem é herói ou vilão Não sabe ao certo quem vai, quem é herói ou vilão E tanto lá como cá Ladrão que rouba ladrão Não tem acerto, é pedido, é erro, não tem perdão Quem fala muito é x9 Mas o x do problema tá na corrupção Vai vendo Vai vendo Um dia O bicho pegou O couro comeu E aí meu compadre Foi a Vera Daquele jeito vagabundo Bateu de frente Um bandido e um subtenente lá do batalhão E aí Foi tiro de lá e de cá Balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou Dois corpos no chão que ia azar Feridos na mesma ambulância e na dor de matar Mesmo mantendo a distância não deu pra calar Polícia e bandido trocaram farpas Farpas que mais pareciam balas E o bandido falou assim Você levou tanto dinheiro meu Agora tá querendo me prender Eu te avisei você não se escondeu Deu no que deu e a gente tá aqui Pedindo a Deus pro corpo resistir Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada Me diz pra que tu tem tanta munição É que além de vocês Nós ainda enfrento Um outro comando Outra facção Que só tem alemão sanguinário Um bando de otários Marrendo querendo mandar Por isso que eu tô bolado assim Eu também tô bolado sim É que o judiciário tá todo comprado E o legislativo tá financiado E o pobre coitado Que joga seu voto no lixo Não sei se por raiva ou só por capricho Coloca a culpa de tudo Os nomes do camburão Eles colocam a culpa de tudo na população E se eu morrer vem outro em meu lugar E se eu morrer vão me condecorar E se eu morrer será que vão lembrar? E se eu morrer será que vão chorar? E se eu morrer E se eu morrer E se eu morrer Chega de ser subjugado, subtraído, subnutrido Um subbandido de um submundo Um subtenente de um sublogar Um subpaís Um subinfeliz Porque meu povo tá morrendo Muleque novo se envolvendo Minha nova engravidando Porque o bicho tá pegando Lá já, lá já, lá já, lá já, lá já Lá já, lá já, lá já, lá já, lá já Mas essa história volta a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Daqui Reste em Rúdia, lindo pro aqui Ótimo Câmbio Reste Câmbio Reste